Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a rede convolucional e vou trazer aqui um exemplo, um código que trata sobre uma base de dados bem interessante de números e caracteres escritos à mão, de números escritos à mão. Então a gente vai tentar trabalhar ou discutir um pouco sobre como construir um código capaz de reconhecer números escritos à mão, beleza? Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, a ideia é a gente poder ter uma visão geral sobre como é construído esse tipo de código, então a gente vai falar mais sobre a construção, certo? Então os detalhes de implementação a gente vai tentar discutir em outros vídeos, principalmente nos vídeos anteriores, a gente sempre tenta discutir alguns conceitos mais pontualmente nos vídeos anteriores, beleza? Então vamos lá, ter uma visão de como é que funciona. Aqui a gente tem até um roteirozinho, a gente vai falar um pouco sobre como é carregado os dados, como é que é obtido esses dados, uma visualização desses dados, falar um pouquinho sobre o treinamento, como é, primeiro, antes do treinamento a gente vai falar de como é tratado, né? Como a gente tem feito, digamos, uma organização, algum ajuste nesses dados, depois falar realmente do treinamento, né? No treinamento a gente vai falar um pouco como é construído, como é que é montada essa rede, né? E também sobre a execução do treinamento e, por final, falar sobre uma avaliação, como a gente faz uma avaliação, né? Como a gente faz uma avaliação deste treinamento, ok? Então, vamos lá! A MNIST, a gente já trabalhou com esse exemplo antes, né? Mas vale reforçar, a MNIST é uma base de dados clássica, né? Ela foi utilizada como benchmarking há muito tempo, há uns 20 anos atrás, né? Acho que por aí, mas, assim, há muito tempo atrás, ela foi utilizada como benchmarking, então é uma base bem interessante, bem conhecida aí na comunidade acadêmica, certo? E ela tem caracteres escritos à mão e, nesse caso, a gente vai focar na parte de números, né? Números escritos à mão, beleza? A rede convolucional também é uma rede clássica para que trabalha, né? Com foco em reconhecimento de objetos, né? Principalmente trabalha com imagem, certo? Tem outras funcionalidades também, mas a gente vai tentar focar aqui mais nos aspectos de reconhecimento de objetos em imagem, né? No caso aqui, os números, beleza? E aí, tem uma referência bem legal, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, tem esse curso aqui, né? Na Udemy, que ele é bem interessante, né? E a gente conseguiu, digamos, a gente trair algumas informações dele, né? Alguns dos dados que tem aqui, né? Das informações, dos códigos, foi obtido aqui, beleza? Vamos lá! Então, o primeiro passo é carregar esses dados, né? Esse aqui foi uma adaptação que eu fiz, eu não preciso mais dele, vou limpar aqui. Pronto! Então, o legal é que agora, com o TensorFlow, né? E o Keras, né? A gente tem aqui, na verdade, o Keras facilitou muito a organização desses dados. Então, eu consigo, com apenas uma linha de código, já carregar esses dados, né? E colocar nos conjuntos de teste e de treinamento, né? Percebam que ele já dá uma estrutura bem organizada desses dados, né? Já no formato de treinamento, beleza? Então, vamos lá! Aqui, só para vocês terem ideia do formato e da quantidade, Então, eu tenho, para treinar, eu tenho 60 mil imagens, né? De tamanho 28 por 28, né? E para testar, a gente separou 10 mil imagens, beleza? Visualização. O que são esses dados, né? O que a gente tem aqui nesses dados, né? Então, aqui tem um plotzinho, esse código aqui, na verdade, vai construir esse plot. E só para ter uma ideia geral desse plot, é o que a gente consegue fazer sorteios, né? De amostras dessa base de dados, né? De cada um, de cinco elementos de cada classe. Então, toda vez que eu executo esse código desse plot, ele vai sortear elementos dessa classe e vai mostrar aqui, nesse gráfico, né? Então, aqui são vários subplots, né? Eu tenho vários subplots, né? E aqui eu vou ter cinco colunas, né? Cinco amostras para cada classe. Então, teremos dez classes, né? Do zero ao nove, né? Então, dá para ter uma visão bem geral. Realmente, são números que não são fáceis. Tem uma variação enorme de números, né? Então, esse dois aqui é bem diferente. Esse dois aqui é meio torto, né? Então, assim, é legal. É uma base bem interessante. Tem um grau de dificuldade bem interessante. Olha o nove aqui. Várias formas de escrever o nove. Beleza? Então, vamos lá. Tratando os dados. Não é que a gente precisa fazer nesses dados, né? A gente vai, principalmente, né? A gente vai ser um ponto importante aqui de transformar a minha base de dados, né? Que é a classe, né? O atributo que identifica a classe, né? Que é um número de zero a nove. Então, a gente vai pegar esse número, né? Esse escalar de zero a nove e vai transformar em um veitor, certo? Com dez posições, né? Isso é interessante porque a gente vai fazer com que a nossa rede tenha dez saídas, né? Dez neurônios de saída. Beleza? E aí, cada neurônio vai representar uma classe, né? Então, o primeiro neurônio, digamos assim, né? O neurônio representa a classe zero. Então, quando apresentar um número zero e a rede estiver treinada, o neurônio 1 vai estar ativado, ou seja, vai responder como um valor 1 na saída e o resto dos neurônios vai responder como zero. Beleza? Aqui a gente faz a normalizaçãozinha, né? Transforma os valores de zero a um. Os valores originais são de zero a 255. Então, a gente divide por 255 e fica todos zeros a um, né? Aqui é um plot, né? Só para a gente ter uma ideia de como é que está a distribuição dos dados. Isso é importante porque os dados, né? Para ter uma qualidade do treinamento, para o que o treinamento seja com maior chance de ter sucesso, é interessante que esses dados estejam equilibrados, né? Para cada classe tem uma quantidade razoável de amostra. Então, a gente observa que realmente essa base de dados, ela tem um equilíbrio aí entre as amostras, né? Algumas um pouquinho a mais, outras um pouquinho a menos, mas, de modo geral, a quantidade de amostras em cada classe é bem equilibrada. Ok, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o treinamento, né? A gente viu lá um pouquinho sobre os dados, e agora vamos falar um pouquinho sobre o treinamento, né? O treinamento, a gente vai usar esse recurso aqui, né? Do Tencel Flow, né? O Sequential, a classe Sequential. E aqui a gente vai montar, a gente vai montar cada camada da nossa rede, né? Então, aqui o que é legal é que a gente pode dizer, né? A primeira parte aqui é a camada convolucional, né? Então, a gente pode dizer aqui quantas características vai ter nessa camada, né? Então, a gente pode dizer também qual é o tamanho dos filtros, né? Então, aqui a gente vai ter 30 mapas de características que serão gerados por 30 filtros de tamanho 5x5, né? Então, a gente vai fazer essa, digamos, definição aqui, né? A gente vai definir como é que será a nossa primeira camada convolucional, né? E aí, a gente vai também definir qual é a entrada. A entrada é justamente o tamanho da imagem. Então, eu recebo uma imagem 28x28, né? Com um canal só de cor, né? Um só de jantor de cinza. E a gente realiza aqui essas operações, né? Os filtros, né? 30 filtros para gerar 30... Vamos gerar 30 mapas de características, beleza? E aí, logo em seguida, né? Depois que eu faço... Gero esses mapas de características, eu vou fazer o meu pooling, né? Então, eu vou usar o MaxPooling, né? Como a gente já viu lá nos vídeos que a gente tem um pouquinho sobre a teoria. Então, aqui é bem interessante que a gente faz o pooling. E aí, o pooling que a gente está fazendo aqui de tamanho 2.2, né? Então, eu vou fazer uma sub-amostragem, né? Vou fazer uma amostragemazinha aí, né? Mas de modo que eu consiga reduzir um pouco mais esses mapas de características. Mas que eu consiga preservar ao máximo as informações que estão presentes nesse mapa de características, né? Lembrando que a gente tem um vídeo que a gente fala justamente sobre esses conceitos aqui, beleza? A gente vai focar mais aqui no código para o vídeo não ficar longo. Então, aqui a gente consegue fazer uma camada convolucional. Junto com essa camada convolucional, uma camada de pooling, né? Uma etapa de pooling, uma segunda camada convolucional, né? E uma etapa de pooling também. E aqui a gente faz também o nosso achatamento, né? Então, a gente recebe uma matriz, né? Transforma essa matriz em 28 matrizes, né? Só que matrizes com características, né? Com os mapas de características, né? E a partir daí a gente gera outra aplicação convolucional, max pooling. Aí a gente precisa fazer o achatamento para transformar essa matriz. Na verdade, essas matrizes, né? Transformar todas essas matrizes que foram geradas nessas etapas convolucionais anteriores. É gerar um vetor, né? Porque a partir desse ponto aqui, né? Do flutten, depois que eu fizer esse achatamento, eu vou usar aqui uma camada densa, né? Que é a ideia da MLP, né? Uma camada completamente conectada. Então, atrás eu tenho as operações convolucionais. Daqui em diante, né? Desse ponto em diante, eu tenho aqui a minha rede neural clássica, né? A estrutura clássica, né? A arquitetura clássica da rede, né? Completamente densa. Beleza? Então, aí eu preciso pegar aquelas matrizes e transformar em um vetor. Em um vetor para a entrada dessa rede convolucional. Que aqui sim vai fazer a classificação, né? Anteriormente eu fiz a extração de características, né? E aqui eu faço a minha classificação. Beleza? E aqui eu estou usando para fazer a otimização dessa rede neural densa aqui, né? Dessa etapa densa. Dessa etapa completamente conectada. Eu vou usar o otimizador, o A, tá? Beleza? O que é mais importante aqui? Pegar a métrica de precisão. Aqui tem um sumário, né? Um resumo do que foi feito, né? Então, aqui explica direitinho as etapas que foram criadas, as camadas que foram criadas. Aqui eu tenho o meu processo de treinamento. Veja que é muito simples fazer o treinamento. Então, eu faço só um fit, né? O ajuste, né? O modo é .fit. Já realizo o treinamento. Então, na linha de código eu já faço isso. Posso definir a quantidade de épocas. Aqui são os dados de treinamento, né? As saídas, os rótulos de treinamento, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Posso fazer uma validação interna aqui para ir acompanhar como é que está a evolução do treinamento durante as épocas, né? Como a gente observa aqui nessa evolução, né? Tem aqui um erro, né? Durante o treinamento. Esse erro vem caindo, né? Durante a evolução do treinamento. A gente tem também uma precisão já aqui na primeira época. A precisão já é bem interessante. Ou seja, depois que eu apresento todos os dados uma vez. Todos os dados, a base de dados uma vez. E já faço alguns ajustes, né? Considerando esse batch size aí. E a gente já consegue ter um resultado aí bem interessante, né? E a partir daí a gente vai evoluindo. Chegar perto de 99.5, né? Aproximadamente, né? Então, um erro aí, né? Uma acurácia bem interessante para essa validação aí no treinamento. Beleza? E aí, essa validação aqui durante o treinamento, a gente chega aqui de 0.5 de erro, né? Então, é um valor muito interessante, né? Beleza? Aqui. Pronto. Vamos ver o que tem mais aqui. Pronto. E aqui é realmente a avaliação já com os dados de teste, né? A gente consegue acompanhar como é que foi a evolução do treinamento com esse gráfico, né? Bem interessante. A gente percebe que o erro vai decaindo, né? O erro durante o treinamento. A devalidação permanece até de forma razoável. Então, já no início, a gente já tem um resultado interessante. Sobre a métrica de acurácia, a precisão, ela já começa relativamente alta, né? Então, a gente tem um valor bem interessante, né? Para a fatia que a gente separou para fazer a validação durante o processo de treinamento. Pronto. Nessa etapa aqui, ó, eu vou pegar uma imagem aleatória. Eu fiz uma pesquisa na internet, procurei uma imagem e achei a imagem de um 4, certo? Foi assim, foi bem aleatório mesmo. Não foi pesquisando no Google por uma imagem de um número e achei esse 4 aqui. Eu peguei esse 4, esse 4. Teoricamente, não está entre os dados, a princípio, ele não está entre os dados treinados, né? Pode coincidir que esse 4 eu tenha pegado, mas não foi intencional. Eu peguei um número, uma imagem na internet aleatória, né? Para a gente testar. Fiz alguns tratamentos, porque essa imagem já havia uma resolução maior, por exemplo, né? Então, tive que fazer um resize. Essa imagem já é torno de cinza, então não precisei fazer a conversão de cor. Então, eu tenho aqui o resize direto. Já no resize direto, eu já coloco aqui para a imagem, em que eu vou transformar aqui em preto e branco. E aí eu vou colocar aqui a minha imagem, né? Então, coloco aqui a minha imagem. Apresentar aqui a imagem, né? Vou dar um plot nessa imagem. Vou converter aqui para zeros e uns, né? Fazer o reshape aqui para certificar o formato da imagem, né? E aí eu tenho dois predicts. Eu tenho esse predict class, né? Que aí ele vai dizer qual é o índice lá que está representando. Coincidentemente, a gente tem os números de 0 a 9 que representam... Os índices de 0 a 9 representam também os números, né? Coincidentemente. Então, quando ele deu o índice 4, né? O neurônio 4 da saída foi ativado. Que representa também o número 4, né? Então, bem legal. E aqui, se eu usar só o predict, né? Eu tenho aqui os valores de ativação para cada um dos neurônios, né? Então, observe que aqui está um número elevado a menos 11, para o índice 0, para o índice 1 a menos 14, para o índice 2 a menos 12, para o índice 3 a menos 12, e para o índice 4, né? Está a menos 1, ou seja, 9,9 a menos 1. Então, deu 0,9999 aproximadamente, né? Dizendo que ele é o número 4. Então, essa regra está bem treinada para esse tipo de número aí, né? Então, para esse número, ela ficou bem... Com um resultado bem interessante para os outros, ó. Para o índice 5, também deu um valor bem próximo de 0, 6. 7, 8 e 9, né? O 9 que deu próximo de 0, 10 a menos 6, mas foi o mais próximo, o menos, né? Na verdade, um valor que não foi tão próximo de 0 assim, beleza? E aí, eu posso fazer também a avaliação, né? Pegar aqui, deixar claro qual foi a avaliação para os dados de teste, né? Como é que ficou o resultado para os dados de teste? Então, a gente tem esse valor aqui, aproximadamente 0, 5, né? De erro, né? E a precisão, né? A precisidade de teste ficou em torno de 0,98. Então, assim, um resultado bem interessante, né? Dada a complexidade da base de dados, né? Do problema. Então, é um resultado bem interessante. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem este vídeo. E até o próximo. Valeu!